Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início às 14h30 do dia 10 de maio de 2017, aos trabalhos da audiência pública em cumprimento do disposto na Lei Federal 8.666, de 1993, visando esclarecer e tornar público o processo licitatório dos Serviços Complementares de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais. Convidamos para compor a mesa e presidir os trabalhos o secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Murilo de Campos Valadares, o subsecretário de Regulação de Transporte, Renato Guimarães Ribeiro, o superintendente de Transporte Intermunicipal, César Teixeira Lopes. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Prefeito Municipal de Cedro do Abaité, Luiz Antônio Souza, secretário de Transporte do Município de Fronteiras, Fábio Júnior Marques. Para dar continuidade a essa audiência, convidamos o subsecretário de Regulação de Transporte, Renato Guimarães Ribeiro. Boa tarde a todos. O objetivo dessa audiência é prestar esclarecimentos relativos... O objetivo dessa audiência é prestar esclarecimentos relativos à concessão de serviços para contratação de pessoas jurídicas especializadas para administrar e explorar o serviço complementar de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Minas Gerais, nas cidades que não possuem atendimento de linhas regulares. Passarei nessa hora a leitura das regras dessa audiência pública. Em primeiro lugar, a audiência pública terá duração prevista de até duas horas. As perguntas ou posicionamentos relativos ao objeto da audiência pública deverão ser formulizadas por escrito no formulário entregue aos participantes e contendo os dados ali solicitados. Os formulários serão recolhidos por funcionários da CETOP durante a audiência pública. As perguntas ou audiência serão tratadas de acordo com a ordem de chegada à mesa e poderão ser agrupadas por tema. Caso a pergunta ou posicionamento encaminhado à mesa já tenha sido enviada por outro participante e tenha sido respondida, a mesma não voltará à pauta desta audiência. Caberá à mesa a decisão de responder ou não de forma imediata as questões recebidas. Caso o tempo estipulado para a audiência pública se esgote, as respostas às perguntas recebidas e não respondidas serão disponibilizadas no site da CETOP. Outras dúvidas ou possíveis questionamentos discutidos durante a audiência poderão ser encaminhados por meio digital ou protocolizados na Cidade Administrativa Prédio Gerais, no primeiro andar, no prazo de 10 dias corridos. Todas as ações e informações que comprovem a realização desta audiência pública serão documentadas em ata, contendo local e data em que ocorreram, lista de participantes e entidades presentes, cópia da publicação no Diário Oficial do Estado e demais comunicações. Convidamos o secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Murilo de Campo Valadares, para fazer a abertura desta audiência. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, o Renato, os prefeitos, os representantes aqui dos sindicatos, os moradores, as empresas. Dizer o seguinte, desde quando a gente chegou aqui em 2015, há uma demanda das prefeituras do interior, ter mais de 100 cidades que não têm transporte intermunicipal. Então, depois de muita luta, a gente conseguiu, de muito exercício da equipe, a nossa equipe é muito pequena, conseguimos fazer essa audiência pública para ver se a gente consegue e não pode viabilizar que toda cidade de Minas tenha transporte regular intermunicipal. Esse é o objetivo nosso. A mobilidade é importante, as cidades precisam ser interligadas, as pessoas precisam de ir e vir com rapidez. Então, esse é um objetivo nosso. E uma informação também, que a gente vai dar aqui para vocês também, é que nós estamos aguardando algumas decisões que já foram tomadas, mas não foram implementadas, que o transporte intermunicipal em Minas Gerais não vai ter mais tabela de preço fixa. Nós vamos fazer a tabela, os preços da tabela de preço dos ônus intermunicipais vão ser teto. Então, aquelas empresas que quiserem, o mercado é que vai dizer o custo da passagem. Então, nós vamos dizer, se o teto é R$ 100,00 a passagem, se a empresa quiser comprar R$ 80,00, não é problema nenhum, R$ 70,00. Porque hoje, devido à regulamentação no Brasil, é proibido fazer isso. O interestadual já existe isso. O sistema de voo no Brasil, o sistema aéreo brasileiro, também você vai comprar passagem, cada dia é um custo, cada dia é um preço. Então, dentro em breve, a gente pode, não sei se é maio ou junho, a gente está fazendo um esforço para fazer uma resolução, para divulgar isso. Então, além disso, todos os empresários que vão participar da concorrência, vão saber que vai ter um preço teto. Ele pode cobrar o preço teto, mas se ele quiser baixar, também pode. Porque a concorrência, muitas vezes, ela tem transporte clandestino. Se a gente, se o Estado quer um transporte regular, ele tem que ter uma regulamentação. Porque, senão, não precisa ter secretaria, não precisa ter licitação. Porque as empresas têm uma obrigação e nós também temos uma obrigação. Então, o objetivo nosso, eu estou dando essa informação aqui porque eu acho que ela é importante, ela vai melhorar muito o ir e vir em Minas Gerais, os empresários vão ter muita mais mobilidade de trabalhar e o objetivo nosso é que toda a cidade mineira, todas as cidades, nós vamos batalhar sempre, até o final do ano que vem, se Deus quiser, para que todas as cidades de Minas Gerais tenham transporte intermunicipal. Muito obrigado. Bom, vou iniciar a apresentação aqui, que é uma síntese do edital que está publicado e dos seus anexos. Então, em primeiro lugar, hoje a data da audiência pública. A data da publicação da audiência pública foi no dia 13, com a marcação dessa audiência pública para hoje, dia 10 de maio. Como eu tinha dito no início, só colocando a data formalmente, recebimento de perguntas além de hoje, podem ser feitas por e-mail ou por protocolo, sempre identificando o interessado e elas vão ser publicadas no site da CETOP. A publicação do edital, conforme prevista na lei, é a partir do dia 25 de maio. Bom, os objetivos e objetos. O objetivo do Estado com essa licitação, como já disse muito bem pelo secretário, é universalizar o serviço hoje de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. A gente visa, fundamentalmente, dois objetivos claros. Um é a desativação das seções estaduais, das linhas interestaduais da NTT. Então, a gente visa suprir essas ligações inexistentes e não deixar nenhum município desassistir do serviço regular de transporte coletivo. Bom, o primeiro conceito, que eu acho que merece um pouco de dedicação nesse edital, é esse conceito que o REGIC trata, que é, para todos compreenderem bem o que está sendo licitado, que é a hierarquização dos municípios mineiros. Esse é um estudo do IBGE, está disponível no site do IBGE, para todos consultarem. Então, nós só fizemos hierarquicamente como é que está a distribuição por hierarquia de cada município mineiro. Então, metrópoles, capitais e tudo. O que são linhas, então, classificando e o que é o objeto, para chegarmos no objeto de especialização, que é o último modelo? A classificação funcional dessas linhas. Então, o conceito de linhas estruturais, são linhas que atendem as demandas concentradas em ligações para Belo Horizonte, são as linhas estruturais. Ok? Próximo. As linhas regionais recebem demanda das linhas complementares e as distribuem através de linhas estruturais, ligando as capitais regionais aos subcentros e ao centro de zona entre si. E o objeto dessa licitação, que são os serviços complementares. Ou seja, são ligações de caráter local, que alimentam os serviços regionais e estruturais, promovem as ligações entre um centro local. Esses conceitos de centro local, centro de zona A, centro de zona B, estão muito claramente definidos no REGIC e pontuado com quais são cada um dos municípios. E ligações com o município de minúvel e superior, exceto com a metrópole, ocorrem desde que sejam de menor distância que as ligações com o centro de zona A. Então, as ligações do local com o centro de zona A ou centro de zona B. Ok? Bom, só para ter uma visão clara do que é, então estou falando dessas linhas azuis, de alguma dessas linhas azuis que estão sendo licitadas. Bom, que serviço será licitado? Bom, enfim, são aproximadamente 70 linhas, elas estão descritas no edital lá de licitação, distribuídas em 5 regiões que são compostas a partir da aglomeração dos territórios regionais. não constituem objetos dessa licitação os serviços que estão com contrato em vigor. Ok? Vamos lá. Então, a composição dessas 5 regiões são aglomerações dos territórios regionais de desenvolvimento definidos pelo governo do estado de Minas Gerais. Então, eles foram agrupados de forma a possibilitar a operação otimizada do serviço pelo compartilhamento de frota pessoal e estrutura física. Então, nós agrupamos e definimos 5 territórios regionais, 5 regiões, tá? E aí onde estão as 70 linhas complementares distribuídas que são essas linhas azuis. Ok? Bom, conteúdo técnico. O que a gente, o que está previsto e está descrito lá no corpo do edital? São o número de passageiros estimados. Na região 1, ali que é o triângulo mineiro, nós temos aproximadamente 90 mil passageiros por ano, 134 mil na região 2, 333 mil na região 3, 212 na região 4 e 125 mil passageiros na região 5. Número de viagens por ano, ou seja, 1.768 na 1, 2.132 na 2, 6.188 na 3, 4 e 5, respectivamente os números estão aí. Bom, produção quilométrica também de todas essas linhas, então se foram calculadas e foram disponibilizadas no termo de referência. Então, aí de todas as linhas, também segue um pouco a proporção do que foi feito de viagem anteriormente. O projeto básico, então quantas linhas tem, frotas sugeridas, observe que a quantidade de frota é inferior à quantidade de linha exatamente pelo processo que tem e nessa frota está incluída a frota reserva. Entre aqui para mim, por favor. Só para vocês terem ideia, como vocês já devem ter que entender o edital, esse quadro tem cada um dos lotes que estão abertos, cada uma das regiões, constando qual que alinha, quais são os padrões de serviço, qual que é a quantidade de viagem estimada mínimo, passageiro transportado, passageiro equivalente, que é quanto isso corresponde à tarifa, a extensão, a produção quilométrica semanal e a tarifa que a gente calcula a partir da metodologia e embaixo a frota necessária, sugerida de cada um dos lotes. Pode voltar lá, por favor. Esse quadro, juntamente com esse quadro, tem outras informações que compõem o anexo técnico, com todos os dados de todas as linhas que foram calculados e estimados para o processo citatório. Enfim, para frente. Pode ir seguindo. Segue, segue. Essas eu já falei, já falei. O que nós temos de projeto básico? Nós dividimos em dois tipos de veículos. Não há diferença entre o que está posto no projeto básico e o que está posto no regulamento do serviço de transporte intermunicipal. Ou seja, obedecemos o que está lá. São veículos convencional ou executivo, com característica rodoviária, e os veículos com característica urbana, que são comercial ou convencional. A frota reserva considerada em cada região é de 10% da frota necessária e a vida útil, conforme é admitido hoje no sistema, é de 18 anos. Sendo que, não se pode cadastrar nenhum novo veículo com idade superior a 10 anos. É o mesmo que está posto no rodoviário, as mesmas características que nós temos no serviço hoje intermunicipal em operação. Bom, aqui tem algumas mudanças nos editais anteriores. Para cada região daquela é previsto um mínimo de uma estrutura de garagem em cada região. Essa estrutura é uma estrutura fechada e que seja adequada para manutenção, administração, abastecimento e guarda da frota especificada. Então, é uma estrutura de garagem para cada região. Pontos de apoio. São necessários um ponto de apoio para linhas com extensão maior do que 180 km, com características muito inferiores ao que está posto no edital anterior. A licitante deverá apresentar pontos de apoio nos extremos e intervalos de 180 km. Agências de viagem. É uma opção do operador ter ou não ter agências de viagem, desde que, mas é obrigatório, ocorrer a venda de viagens a bordo dos veículos. Então, nos pontos extremos e nas seções onde for autorizado. Próximo, por favor. O quadro de regime de funcionamento, ele é apresentado na hora, posterior ao processo listatório, ou seja, depois de sagrada vencedora, é que se apresenta um quadro de regime de funcionamento, onde consta qual é o quadro de horário das viagens, qual é o horário por trecho de sessão, e o horário de início e término de cada viagem. A partir da, sendo contemplada no mínimo, aquela premissa posta no edital de licitação. Então, se a gente está falando que são duas viagens semanais, ele tem que programar ali no mínimo com duas viagens semanais em cada sentido. Bom, vamos lá? Bom, como é que está hoje a tarefa do sistema, para a gente entender o cálculo tarifário. A tarefa do sistema hoje é dividida em três tipos de piso, piso 1, 2 e 3, tem custo por causa do aquiso de piso, e por causa de cada tipo de serviço, seja ele convencional, comercial ou convencional executivo. Além disso, tem uma tarefa mínima de R$ 3,30. Piso 1 são as rodovias pavimentadas, piso 2, revestimento primário, piso 3, em leito natural. Então, para cada um desses tipos, o executivo não tem piso 2 e 3, porque ele não trafega esse tipo de pavimento. Bom, os reajustes tarifários são anuais, levam em conta a variação dos parâmetros que compõem a base de cálculo tarifário, e a revisão tarifária ocorre modificações e atributos e encargos, nos coeficientes de consumo. Então, sempre nós temos reajuste e temos revisões ditas diferentemente. Então, a gente pode reajustar, rever os parâmetros, sempre que houver alguma modificação disso, sendo que ocorre sempre um reajuste tarifário anual. Características da licitação em si. A proposta é maior valor de outorga, não é uma proposta de preço, não tem técnica, é preço. O prazo previsto de exploração são 22 anos, para coincidir com os demais editais de licitação que foram homologados. O valor do contrato varia em cada uma das regiões, mas vai desde R$ 29,2 milhões para a região 2, até R$ 58,2 para a região 4. Esse é o valor de contrato. Próximo. Condições para a participação. Tem que ser pessoa jurídica, legalmente constituída, que tenha caracterizações do transporte coletivo de passageiros como sua atividade. Podem participar microempresas e empresas de pequeno porte. Se essa microempresa for optar pelo simples, não há problema nenhum, desde que, até a data do consórcio, ela esteja abolida o regime tributário simples, e ela deve, então, optar por outro regime tributário. As licitantes podem se consorciar para disputar cada lote. Bom, documentos comprovantes e certidões definidas na 866, que são necessários, além daqueles que foram adicionados por nós para o processo licitatório. Bom, os documentos básicos, o aço constitutivo e estatuto social em vigor, a inscrição do CNPJ, cadastro como contribuinte municipal e estadual, regularidade com a fazenda estadual e municipal, FG Federal, estadual e municipal, o FGTS, a prova de inexistência de débitos inadimplidos, demonstração contábeis do último exercício findo, comprovação de capital social mínimo, comprovação de situação financeira da licitante, certidão negativa de falência, concordato com a recuperação judicial, até aqui, são documentos que todo processo estatório da 8666, 8987 exige. Documento, volta, por favor. Documento onde a licitante se responsabiliza a comunicar a CETOP sobre as penalidades legais, declaração de que não empregue, não empregará menores, responsabilidade pela execução do objeto da licitação, declaração do afirmando está ciente, aptidão e desempenho técnico, então tem algumas aptidões de desempenho técnico que está lá comprovado, declaração de cumprir integramente o Decreto 44603-2007, que é o regulamento do sistema, não é necessária a visita ao itinerário, mas há apenas um atestado de que ele conhece o itinerário e reconhece o objeto que ele está disputando, indicação de endereço para recebimento de correspondência e compromisso da constituição de consórcio. Então, ele tem que se comprometer nesse momento, não precisa constituir o consórcio, mas se comprometer no ato da licitação disso. Próximo. Bom, o preço da autógrafa por lote é calculado de acordo com a legislação do Estado de Minas Gerais, um decreto governador anterior, que define, então, esse tal preço que nós calculamos a partir dos valores do contrato. Bom, essa autógrafa poderá ser dividida ou parcelada em até 60 meses, a proposta tem que ser viável financeiramente e compatível com a TIR e com os indicadores econômicos e a modicidade tarifária. E no estudo de viabilidade, nós consideramos a TIR de 9,2%. Então, esse é a TIR de contrato e a proposta tem que ser compatível com essa TIR. Próximo. Etapas. Vamos lá. Bom, os prazos após o dado ao vencedor. A documentação para assinatura do contrato, publicação e emolivação e adjudicado do contrato, eles terão prazo de 30 dias para protocolizar toda a documentação do restante. A convocação para assinatura do contrato deverá comparecer em até 5 dias úteis da convocação e a publicação do extrato do contrato de concessão no Minas Gerais, início da operação, ou seja, a ordem de serviço operacional, deverá ocorrer efetivamente em até 30 dias corridos da publicação no Diário Oficial do Estado. Vamos lá. Bom, só para dizer aquilo que eu tinha dito anteriormente, então, no edital, no termo de referência, cada uma das regiões, só o interior, por favor, tem essa tabela, quais são as linhas, qual que é o padrão de serviço que nós estamos pondo com a linha, número de viagem, todos os demais detalhes necessários para cada empresa fazer sua conta. Tem um mapa geral da região, onde demonstra... Volta, por favor. O mapa da região, demonstrando quais são todas aquelas linhas daquela região, que é compatível com o primeiro quadro. Próximo, por favor. E cada linha separadamente desenhada em cada um dos mapas. Então, todas as linhas têm um quadro dela com o regime de funcionamento embaixo. Ok? Pode ir para a última lá. Então, algumas linhas são mais longas, mas todas obedecendo aquele critério que são serviços complementares. Pode ir. Bom, só deixando no quadro, então, para quem quiser, onde podem ser feitas as perguntas após essa audiência, o protocolo da Setop, no primeiro andar do prédio Gerais. Então, é só protocolar lá quem quiser. A página que estão disponíveis e o QR Code dela está aí, onde estão todos disponíveis os editais e onde serão publicadas as respostas. Ok? Muito obrigado. Abrimos a sessão na parte de perguntas. Por escritas, entregue a... Tem várias pessoas da Setop em pé pelo auditório para a gente poder recolher e a mesa responder. Muito obrigado. Obrigado. Pergunta número 1. Sr. Bastião, você vai responder? Poderão participar as cooperativas? Se não for constatado no edital, as cooperativas não poderão participar. Isso é evidente. Nós temos que atender o que está previsto no edital. Podemos, inclusive, fazer mudanças nele. Não tenha dúvidas. E é de interior das cooperativas. Na forma do item 31 do projeto, básico, último item, os contratos em vigor, quanto na sua extinção terão seus serviços absorvidos pelo... Não. Eu não sei se quem perguntou aqui foi o Laércio. Foi 22 anos exatamente para coincidir. Não vai um atrapalhar o outro. Termina tudo junto. Então, tem um contrato em vigor há oito anos, é isso? Isso. Por isso que é 22. Para daqui 22 anos, tudo está completo e quando encerrar essa concessão, fazer uma licitação completa. Então, não vai ter esse problema. Não vai ter esse problema, não. É porque... Algumas empresas fizeram um avisamento para recrutar que o contrato de dois está aqui. Nesse caso... Não. Não, 22. Aí é o reequilibrio que você vai pedir. Você vai pedir, a administração pode concordar ou não. Não vamos entrar nessa discussão agora, não. Porque a viabilidade do contrato e os preços que nós colocamos foi para 22 anos. A taxa interna de retorno, o juros, colocamos tudo para 22 anos. Bom, tem uma pergunta em anexo aqui da Miri. Ela lê o item 3.1 de serviços complementares e pergunta, todos os serviços complementares que venham a ser criados independente do itinerário, cuja característica corresponda ao objeto esse digital, entregarão à região correspondente. Novos serviços complementares, além dos relacionados a esse projeto básico, só serão criados caso o município de caráter local estiver desassistido de transporte público coletivo internacional. Pergunta. A criação dos novos serviços complementares seguirão o rito de publicidade, a vez de decisão, para que os demais empresas do sistema usuário tenham conhecimento do ato e assim exercer o direito de impugnar o recorrer? Sim, Miriam. A regra dessas novas empresas é a mesma regra das empresas que estão no sistema vigente. O regulamento é o mesmo, conforme definido em todos os anexos e citados no edital. Bom, 3.5.1. Frequência das viagens. A frequência de viagens é determinada pela CETOP conforme a tabela de atributos dos serviços das respectivas regiões, devendo ser obedecida para o início da operação a frequência mínima de duas viagens semanais por sentido de percurtos. A proposta operacional do serviço com a descrição dos dias e horários a serem operados na semana, respeitada a quantidade mínima especificada nesse projeto básico, deverá ser sugerida pela licitante e, posteriormente, referenciada pela CETOP para o início de operação de serviços delegados. Pergunta-se. Os horários sugeridos pela licitante vencedora seguirão o rito de publicidade, aviso, decisão, para que as demais empresas do sistema ou usuário tenham conhecimento do ato e assim exercer o direito de impugnar o recorrer? Também, sim, segue o rito dar a prerrogativa da vencedora definir seu quadro de horário é que ela possa programar melhor sua frota e seu quadro pessoal para que tenha melhores condições de operar. Então, nós estamos dando essa flexibilidade para que ela, entendendo melhor o serviço, possa dizer quais são os melhores do seu quadro de horário. Mas isso segue os ritos normais que estão regulamentados hoje no CETOP. Bom, agência de venda de passagens. A venda de bilhetes de passagem deverá, obrigatoriamente, ocorrer a bordo dos veículos que estiverem operando serviços do sistema intermunicipal, podendo a delegatária manter agência, pontos ou guichês de venda de passagem nas demais localidades que constatarem como ponto de cessão e de serviços. Pergunta-se a empresa que possui pontos de venda de passagem agência e guichês ao lado do itinerário nos casos previstos no ato regulamentar estarão dispensadas da utilização do auxiliar de viagens? Olha, a gente não faz correlação entre auxiliar de viagem e venda de passagem. Então, a venda de passagem a bordo do veículo pode ser feita num ponto de parada pelo próprio motorista como já é feito hoje em alguns serviços. A dispensa de auxiliar de viagem está prescrita está definida num ato regulamentar hoje. Alguém continua? Bom, a pergunta da Rejane a primeira é itens questionados Bom, eu vou ler item por item É bem grande Vamos lá, vamos começar aqui Item 4.4 Busca-se com o processo licitatório regulamentar a prestação de serviço de transporte público por ônibus entre cidades assistidas do Estado de Minas Gerais regularizando os demais serviços Quanto ao item acima fez essa menção regularizando os demais serviços quais serviços seriam esses? O serviço de transporte intermunicipal de passageiros especificamente o complementar tá? E regularizando os demais serviços que a gente atende o município e propicia outros municípios serem atendidos e outros serviços já existentes Serviços aqui no plural são serviços do mesmo serviço inicial Tá ok? Quando reunidas em consórcios as empresas consorciadas deverão estabelecer no instrumento de constituição do consórcio com base em critérios de equidade de custos e receitas a forma como compartilharão entre si direitos e obrigações na operação de serviços da unidade de delegação respectiva bem como indicar a empresa líder Pergunta-se o consórcio terá responsabilidade solidária entre si ou será apenas um consórcio operacional? Tião Todo consórcio tem responsabilidade solidária isso é evidente ele é composto das empresas todas elas não tem a dúvida o consórcio é a junção das empresas então há uma responsabilidade solidária quanto a isso Empresas de um consórcio não poderão concorrer como integrante de consórcio e nem isoladamente ainda que seja para outra região essa é a pergunta é o que está no edital aqui também aqui também veio a pergunta a empresa pode participar é o Evaldo a empresa pode participar em determinada linha separadas independente do consórcio se sim como será o cálculo não tem jeito de picar o edital está colocando área 1 não está? área 2 área 3 área 4 então a disputa vai ser por área igual está ali não tem jeito não tem jeito de pegar um pedaço da linha do norte de Minas e juntar e um pedacinho da linha do triângulo mineiro vai dar o preço no edital está escrito os lotes cada empresa ou consórcio vai ganhar aquele lote pode ganhar até todos mas lote a lote a licitante poderá participar do processo licitatório de mais de uma região este item não contradiz o item 9.7.2 participar não estou vendo problema nenhum eu pode participar tá? referente a cada veículo no item 19.2.2 referente a cada veículo necessário para operar só um minutinho seguro relativo a danos causados aos passageiros com valor do seguro do passageiro e não inferior a indenização individual prevista no DPVAT pergunta-se não será necessário contratar o seguro o APP no valor atualmente exigido pela CETOP para essas linhas bom, de novo obedece o regulamento e as normas vigentes o que está aplicado aos operadores atuais se aplicará aos novos operadores vencedores dessa licitação correto? então os atos regulamentares em vigor o regulamento do sistema de transporte internacional vale para os novos serviços que vão ser contratados não é um sistema diferente é o mesmo sistema só são novos serviços agregados ao sistema 19.2.2.1 do edital diz que somente serão aceitos veículos com mais de 20 lugares que atendam a resolução do CONTRAN 445 de 2013 e demais legislação vigentes perguntas considerando que as linhas agregadas na relação são de pequeno porte ou baixa demanda não será possível a utilização de micro-ônibus? bom eu creio que o micro-ônibus como é que a reglamentação do CONTRAN conta isso? 20 lugares é a reglamentação do CONTRAN de micro-ônibus menos que isso não é micro-ônibus então o serviço é para ser operado com veículos do tipo micro-ônibus e ônibus ok? pode ser analisado a abertura de novos veículos mas até então a análise é para veículos do tipo micro-ônibus os o Maurício está perguntando aqui está solicitando que seja incluído as cooperativas como possível licitante então já fez a solicitação ou você está aqui só olhando você podia ler bom deixa eu ver aqui no item 2.7 define-se que as linhas locais de sistema de transporte cujos contratos encontram-se em vigor caso venham a ser extintos os respectivos contratos passarão a integrar a região licitada no edital tal fato não seria contrário a legislação de a legislação vigente dentre outros pelos seguintes aspectos não define-se claro o objeto das linhas nos futuros lotes impossibilitando que o licitante faça seu estudo de viabilidade bem como ferindo o princípio da prévia licitação criação a instabilidade jurídica para as linhas já licitadas pois a possibilidade de serviços complementares em toda a região poderá criar conexões e provocar concorrência ruinosa com serviços já licitados criando situações de desequilíbrio econômico e financeiro bom Zaira não a intenção desse edital é unicamente atender os municípios desassistidos e a gente tem um cuidado muito grande na elaboração desta licitação no sentido de não prejudicar os atuais serviços vigentes são serviços complementares que complementam a rede existente e não sobrepõem em total as linhas existentes em algum momento tem pequenas sobreposições mas na sobreposição total não terá ok bem como essa é a ideia são serviços pequenos complementares vamos não não falamos deixa não 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 Existe a tramitação na CETOP, pedido desta empresa relacionado com a implantação do itinerário Conselheiro Pena versus Mantena via Cuparac. Assunto este publicado no Minas Gerais do dia 7 de 12 de 2016. Aviso número 44 de 2016. Lembramos que esta empresa, antes da licitação, operava serviço entre Conselheiro Pena e Mantena via Cuparac. A linha operacionada para a licitação Conselheiro Pena, Cuparac, representa 90% do trecho entre Conselheiro Pena e Mantena. Atualmente, esta empresa opera serviços entre Conselheiro Pena e Mantena via Ferrujinha versus Goiabeiras. Obtida na licitação, observação, como podemos proceder a respeito do assunto? Bom, olha só. Vamos ter claro uma coisa aqui. Se tem algum serviço sobreposto, a gente vai analisar isso aqui e respondemos posteriormente por escrito. Tem que olhar o mapa, olhar o processo todo. Boa tarde. Uma empresa detentora já de um contrato vigente, ela fez uma solicitação de implantação de um segundo itinerário, que é a questão posta, e ela ainda não tem a decisão da secretaria, a subsecretaria, a respeito dessa implantação. Esse itinerário, o município de Cuparac, hoje é um município desassistido, ele não tem atendimento por linha do transporte intermunicipal. Então, a secretaria ainda pode avaliar a necessidade real de manutenção desse serviço neste edital, considerando esse pedido que ainda não está decidido. Decidindo positivamente, creio que é uma questão de adequação do edital. Em caso contrário, não tem esse... Sim. Sendo que esse pedido foi protocolado dia 12, onde os estudos já estavam sendo encerrados pela secretaria. Então, é só questão de avaliar. Continua aqui? Então, vamos lá. Nossa, sim. Vamos lá. Questão dos 20 lugares. Já foi. Os documentos referentes, item 19.2.2.4 do contrato, os documentos referentes a veículos citados no item 19.2.2, poderão ser substituídos por cópia do certificado de registro e seguro de cada veículo, emitido via sistema de gerenciamento do transporte intermunicipal em vigor. O edital estipula a idade mínima de... Pergunta-se, né? O edital estipula-se a idade mínima de registro do veículo e a idade máxima de uso do veículo. Porém, não esclarece o limite da idade para participação no certame. Dentro da limitação de 18 anos, poderá ser apresentado? Olha, se o veículo está cadastrado no sistema, pode. Se não está, não pode. Por quê? Porque o que está cadastrado é até 10 anos. Se ele já tem um veículo cadastrado, já é operador de sistema, não há problema nenhum apresentar um veículo com uma idade maior. Questão de bom senso. Vale novamente o que está estabelecido no regulamento atual. O atraso no pagamento, item 23.3.1, O atraso no pagamento pela concessionária dos valores previstos no item 23.1 e 23.2, implicará em atualização financeira pela TJRP, sem prejuízo das demais condições legais, além daquelas previstas nesse edital. No regulamento do serviço de transporte coletivo e no regulamento do serviço. As atuais parcelas de autógrafo, quando em atraso, são ajustadas pela Selic. Haverá modificações nesse indexador? Bom, a gente pode dar uma olhada nisso. Segue o edital. Segue o edital. Segue a bola. Tá. Sugestão dele, certamente. Ok. TJRP. Ok. Tá bom. Bom, a licitante deverá fazer-se presente nas reuniões de licitação por seu representante legal ou procurador especialmente constituído para assinar e rubricar documento e decidir em nome da representada, inclusive, para desistir de recurso. Será desclassificada a licitação, a licitante que não se fizer representada? Tinha um. Sim. Tinha um quadro inicial dessa aqui, só dizendo em anexo. Ok. Bom, continuando. No item 3.5.1 do edital está descrito aqui. Frequência das viagens, a frequência das viagens é determinada pela CETOP, conforme tabela de atributos do serviço das respectivas regiões. Devendo ser obedecida para o início de operação, a frequência mínima de duas viagens semanais por sentido de percurso. Pergunta-se. Após ultrapassados os 90 dias iniciais de operação do serviço, a frequência mínima poderá ser inferior à frequência mínima estipulada? Não. Duas viagens por dia, por sentido, por percurso, é o mínimo admitido em cada município. Por semana. É. A admissibilidade mínima é essa. Duas viagens semanais por sentido, por percurso. Ok? Bom. Item 3.7.2. Mas pode aumentar, tá? Pode. No item 3.7.2. Agência de venda de passagens. Considere-se agências, pontos ou guichês de venda de passagem, ou locais destinados à venda de bilhetes de passagem e ao despacho de bagagem e encomendas, podendo a delegatária manter pontos de vendas próprios ou credenciados para a venda de bilhetes de passagem nos pontos extremos de cada serviço, complementar a ser operado quando existir terminal de passageiro. Bom, aí está todo o item aqui, além dessas localidades, poderá manter pontos de venda ao longo do eixo do serviço, nas seções onde for autorizada a venda, vem todo o item descrito, ele é bem grande, e no final eu faço a seguinte pergunta. Em razão da fraca demanda de passageiros dessas linhas, será obrigatória a presença do auxiliar de viagem embarcado? Bom, já tem um ato que normatiza a presença ou não do auxiliar de viagem. Obedece o ato que está estabelecido. Se pelo ato posto há obrigatoriedade de ter auxiliar de viagem a bordo, vai ter que ter, se não tem, não tem que ter. Tá, tudo no ato, os atos estão no site e estão citados no corpo do edital. Conforme havia ditas, vale o regulamento vigente. Se até a data houver mudança do regulamento, vale o regulamento vigente na publicação do edital. Bom, terceira pergunta aqui. O item 5.4 do edital descreve que a relação das viagens. Convocada, a adicatária deverá apresentar sete a top em até cinco dias úteis da convocação para assinatura do contrato de concessão, a proposta operacional de serviço, com a descrição dos dias, horários a serem operados, respeitados. Cortou aqui o restante. Não, aí já vai para o item 4. Não tem pergunta. Deve ter comido na hora da impressão. Quero. Traz aqui completa, porque comeu o final. Porque na folha seguinte já está o 4. Respeitada a frequência inicial, inicialmente determinada, desde que previamente aprovada pela CETOP e impreterivelmente para o início da operação. A apresentação do quadro de operacional pela adicatária não prescinde de publicação prévia a convocação da assinatura do contrato, considerando que poderá ocorrer impugnações de outras empresas. Bom, gente, novamente, eu já respondi essa aqui. Segue o que está valendo no edital. Tudo vai ser dado no que está valendo no regulamento e no procedimento que a CETOP adota. Tudo é publicado, cabe recursos, tudo está lá previsto dentro do regulamento e do ato regulamentar. Não é escrita mais, porque já tem lá, já se refere ao regulamento no próprio corpo do edital. Então, não tem para que escrever novamente. Sobre os canais de atendimento ao usuário. A delegatária que mantiver canais próprios de atendimento ao usuário, obrigatoriamente deverá informar, para fim de registro, todas as demandas ao sistema de atendimento ao usuário gerenciado pelo DRMG. Ou outro que venha substituí-lo, possibilitando a CETOP e ao DRMG, conhecerem os registros das executivas providências tomadas. Em vista da diversidade de demanda, que pode surgir no SAC das empresas, não seria uma burocracia a mais, com aumento nos custos, a empresa proceder o item acima, já que o DR mantém os canais... Eu não estou vendo burocracia, não. Isso vai ser exigido mesmo. Em vista da... Olha, não é burocracia nenhuma. O gestor público tem que tomar conhecimento de todas as reclamações que chegam ao serviço. Então, o único ato que tem que fazer é receber a reclamação, der a resposta e encaminhar a resposta ao poder público. Não tem burocracia nenhuma nisso. É só um processo de informação. Ou eliminar o 0800 dele. Ou podemos chegar a um acordo de usar a mesma plataforma de software. Nós temos todo mundo usando a mesma plataforma e você faz a reclamação só apontada ali dentro, que gera um número de protocolo, podemos chegar a essa decisão daqui a pouco. Mas não é burocracia nenhuma. Se acha que é burocrático, elimina custos. Então, tira o 0800 e remete ao DR. A gente atende todo mundo com o maior prazer e repassa para vocês. O capital social mínimo pode ser inserido no edital, pode ser substituído por conta de fiança ou seguro-garantia? Não. O capital mínimo que está no edital é aquele que está expresso. Não pode. Porque é igual a licitação de obra. Você tem que ter o capital mínimo e tem que ter a garantia. Tem que ter as duas coisas. Capital mínimo para garantir que o contrato vai ser executado. E a carta de fiança e o seguro-garantia também para garantir o contrato. Mais alguma pergunta? Bom, de qualquer forma, todas as perguntas que chegar na mesa, nós vamos publicá-las no site e que está aberto até o dia 19, que não é que é uma sexta-feira, para novas perguntas ou complementações das perguntas feitas, ou pelo subrt.gov.tmg.br, ou protocolo da setop no primeiro andar, como preferir. Qualquer um dos dois, recebendo a pergunta no subrt, imediatamente a gente a manda um aviso de comprovação. Ok? É o seguinte, como nós planejamos fazer em duas horas a audiência pública, não tendo mais perguntas, a mesa vai ficar aqui no tempo da audiência pública. governado. Agora, as pessoas, nós vamos ter que ficar porque a audiência pública dura duas horas. Mas os senhores, se quiserem, se estiverem satisfeitos, não tem problema, pode ir embora, não tem problema nenhum. Como para garantir a legislação, nós vamos ficar aqui, a mesa vai ficar aqui duas horas, aguardando alguma pergunta. Mas os senhores já estão dispensados, se quiserem. Bom, é que tem uma confusão aqui também das perguntas, gente. A audiência pública, não é normal isso no Brasil, mesmo que a gente faz muito pouca audiência pública de licitação. A audiência pública é para ter que tirar dúvidas e fazer sugestão. É fazer sugestão, muda isso no edital. Porque aqui foi perguntando sobre o edital, aí é a questão mais técnica, né? Agora, o ideal da audiência pública é se as pessoas falam, ah, eu quero que mude o item A, eu quero que mude o item C, esse é um dos objetivos, de ouvir mais, para ver se o edital, porque tecnicamente alguma coisa nós não podemos mudar, né? Outras coisas nós podemos. A questão da cooperativa vai ter que ser analisada. Porque o Ministério Público não gosta, o Ministério Público não quer saber de cooperativa. O Tribunal de Contas não aceita a cooperativa. Então, não é só nós que resolvemos isso, né? É um... o Brasil é um monte de gente mandando, né? Infelizmente. Infelizmente ou infelizmente é um monte de gente mandando. Mas nós sozinhos não resolvemos isso. Provavelmente, né? Uma opinião do Tribunal de Contas contra essa licitação não será feliz. Se a gente colocar a cooperativa. Se colocar a cooperativa, o Tribunal de Contas vai lá, está fora, vai suspender. E ele, não estamos descartando, nós vamos analisar. Se esse for o entendimento do Tribunal de Contas, não será aceita a cooperativa. Se o Tribunal de Contas concordar, será aceita a cooperativa. Porque fazer uma licitação, um processo longo de 3, 4, 5 meses, no final o Tribunal de Contas vai no Vale. E os deputados deram poder para o Tribunal fazer isso, tá? O Tribunal não tem poder porque ele não pediu não. Deram para ele. Está respondida, né? Estou aguardando, então. Vamos ficar aguardando isso aqui. Vamos ficar aguardando, então. Gente, um abraço a todos. Vou deixar o Renato aqui. Ok. Tião, se você também quiser... O que eu não souber responder a partir de agora, que você ajuda de vocês, eu... Aí está gravando o nosso programa aqui até o tempo. É, até as quartas. E na próxima vez, a gente fica dizendo que ele não quer se tiver pergunta e seca. Bom, só corrigindo. As perguntas, o e-mail estava escrito errado, só estou alterando, fazendo uma errata aqui. Subrt.transportes.mg.gov.br Ou no protocolo da CETOP, que fica no primeiro andar do Prédio Gerais. O edital está disponível nessa página e todas as perguntas estarão respondidas lá. E todas as sugestões também estarão comentadas lá nessa página e tudo mais. Bom, estou em discussão. Bom, vamos lá. Chegou uma nova pergunta aqui. Foi dito que a participação na listação será por lote. Porém, são regiões distantes. Uma das outras, exemplo. Lote 4, Corvelho e Governador Valadares. Assim, a empresa terá que assumir todas as linhas do lote ou poderá optar por algumas. Gente, vamos lá. Não está em licitação as linhas que estão operando. Nós estamos licitando as linhas que deram zero e fracassadas, ou os municípios desassistidos anteriormente. Ou as linhas que foram devolvidas por algumas empresas. Algumas empresas devolveram linhas nos últimos anos. Então, essas linhas, e só atendendo as linhas que foram devolvidas e deixaram os municípios desassistidos, é que estão no processo licitatório. E a licitação é por lote. Ele não concorre individualmente na linha. Ele faz a proposta para um lote completo com 9, 5, 10, 14 linhas. Volta lá, por favor. Bom, qual por que a proposta é por lote? Para poder... Ela consorcia. O lotes menores foi tentado e não dá viabilidade econômica necessária e a organização de frota propicia a viabilidade. Então, se não consorciar o lote 4 ou o lote 5, que são maiores, não se viabiliza economicamente. Já tem milhares de outras configurações e eles não se viabilizam. Então, a ideia de consorciar. Valadar é muito distante de Carlos Chagas. Ok. Mas é o que está avançando a viabilidade econômica. Então, as empresas têm que se consorciar para garantir o seu equilíbrio. Tá? Bom, pode falar, por favor. Então, a disputa é por lote. A próxima. A próxima. Próximo. Próximo. Volta. Volta. Tá aqui, ó. A quantidade de linhas do encargo lote. Então, se eu dividir esses lotes menores, eu vou ter lote com 2 linhas. Com 2 linhas, o cara vai ter 2 veículos e mais 1, 3 veículos. Não. Eu estou conseguindo colocar 27 linhas com 13 veículos. Então, se eu não otimizo essa operação, ele não se viabiliza economicamente. Aí, daqui a 2, 3, 4 anos, eu tenho novos municípios assistidos, porque as empresas não se viabilizaram economicamente na prestação de serviços. Então, os lotes foram criados em função na onde a gente controla as viabilidades econômicas. Então, tem lotes maiores? Tem. Tem lotes menores? Tem. Ok? Então, não é possível disputar uma única linha. Não é disputável licitar metade do lote. A disputa é para o lote completo. Então, consorcie-se, conheçam pessoas. Ok? Bom, Jair Dutra, de Rezende Júnior, de Conselheiro Lafayette, da viação Queluz, de Minas Limitada, está sugerindo avaliar a possibilidade de dividir um lote menor, tendo em vista a grande distância entre as linhas. Mas, o que eu disse agora, isso foi estudado exaustivamente por todos nós, e não detectamos viabilidades em linhas menores. Lembrando que essas linhas são as desertas, fracassadas, e que foram devolvidas por algumas empresas, por não demonstrar viabilidade. Então, assim, não creio que nós fizemos um exercício aqui durante quase um ano para tentar encontrar viabilidade nessas linhas. Ok? ...perto a todas as sugestões que vocês nos fornecer, que é obrigação nossa e obrigação de vocês, inclusive mais de vocês, fazer essas sugestões, nos dar essas sugestões. ...porque a finalidade dessa reunião nossa aqui, não é no sentido de questionar o jurídico isso ou aquilo, se está certo, se está errado. Não. Vocês têm que nos dar sugestões. Aquilo que vocês não concordam, vocês então nos comuniquem por escrito, dizendo que a sugestão de vocês é essa, é aquela, e aí nós veremos se há possibilidade de atendê-los. Essa que é a realidade, tá? Muito obrigado a vocês, até a próxima. Obrigado, senhor. Bom, eu e o César continuamos com vocês até o encerramento do horário aqui. Vamos lá. Pergunta do Roberto Guilherme Guerra. Será publicado um decreto regulamentando o transporte complementar? Não, Roberto. O decreto que está vigente, e é o que deve estar vigente até o fato da publicação do edital, é o que está hoje regulamentado. Não há um regulamento diferente para um serviço intermunicipal. Então, o decreto é aquele, podem enviar atos complementares, porque no regulamento vigente não há uma definição de um serviço, o que é complementar, o que é todas as outras categorias de serviço. Poder compensar em tirar isso do corpo do edital e fazer um ato regulamentar, dividir nesses serviços. Isso pode vir a ocorrer, mas não é, ou seja, não é necessário até agora, pelo nosso entendimento, não. Pode vir a ocorrer por algumas necessidades de caracterização do sistema, né? Ok? Mas é o regulamento que está aí. Pode ser que até a publicação do edital mude alguma outra coisa, porque isso é natural. É um ato regulamentar complementando o regulamento. Tá? Pelo prazo legal, a partir do dia 25 de maio, a CETOP pode publicar o edital. A partir. Acontece que até o dia 19 de maio nós estaríamos recebendo contribuições. Ok? Provavelmente a gente demandar um prazo de 10 dias úteis para responder tudo aquilo e colocar no site. Depende do volume de perguntas que vier. Se vier essas aqui, estão respondidas, nada grande ouro interfere no edital. Se tem outras sugestões, elas vão demandar cerca de 10 dias. Ou seja, nós saímos do dia 29 e já fomos para o dia 19 para o dia 29 e já fomos para o início de junho. Mas a expectativa é publicar o mais rápido possível. Fazer as alterações, acatar as sugestões que são e publicar. Não será publicado o edital antes de ir respondido ou antes de ir comentado todas as sugestões. Ok? Outro detalhe, já encerrando aqui o processo, nós vamos disponibilizar no site da CETOP, no mesmo local onde está o edital, a apresentação, correto? Então já vai estar lá disponível direitinho. A ata também, a hora que ela for redigida, também vamos disponibilizar no site para não ter problema. O vídeo eu acho que não, acho que ninguém vai querer ficar olhando para mim não, mas tudo bem. Mas ele vai estar registrado, está gravado, qualquer dúvida está à disposição. Tudo bem? Deixa eu só fazer um outro comentário aqui. Similar àquele comentário da linha, de uma linha que é 90% sobreposta, acredito que outras empresas também devem analisar e dizer que alguma linha se sobrepõe em parte aos itinerários dela. Esse momento, até o dia 19, é para que elas possam comunicar isso a gente, para a gente analisar como é que isso está se dando. Então não se esqueçam disso, é o momento de contribuições ao edital. Mais do que perguntas e entendimentos de cada palavra, em cada palavra, é o momento de sugestões para o edital. Se a linha está sobreposta e o município está assistido, ou a gente traça ele para outro local, ou revê algum posicionamento. Então aproveita esse momento, procuradores, para sugerirem, para dizerem e apresentarem esses fatos para a gente. Agora, não vai uma linha não, porque eu tenho uma pretensão, aí não. Bom, eu pronunciei aqui, pode deixar. Bom, como não houver novas perguntas, senhoras e senhores, conforme definido nas regras dessa audiência pública, vamos encerrar os trabalhos. Neste momento, por ter cumprido o seu objetivo de prestar esclarecimentos, a concessão de serviços para a contratação de pessoas jurídicas e especializar para administrar e explorar o serviço complementar de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Minas Gerais. E lembrando, mais uma vez, que as perguntas não respondidas serão disponibilizadas no site da Secretaria do Estado de Transporte e Aulas Públicas. Nesse sentido, agradeço a presença de todos e me colocamos à disposição, conforme os endereços postados na tela. Um abraço, boa tarde a todos e até logo. É bom informar o horário, são 16 horas e 25 minutos.